Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a correção do segundo simulado referente ao texto trabalho e formação docente na educação profissional de Dante Henrique Moura, como vocês já devem ter percebido para cada correção de simulado eu estou aqui dividindo em três partes, em três videoaulas, tá bom? A primeira parte geralmente a gente aborda aqui a primeira questão e deve ter percebido também que esta primeira parte eu estou postando em meu canal no YouTube, então nós vamos dividir, como nós estamos fazendo, essa correção em três partes devem ter percebido também que essas correções estão um pouco longas, a gente está tendo em média uma hora de gravação para cada correção de simulado, é um bom momento para que algumas dúvidas sejam tiradas, até porque nessa distância da gravação das videoaulas de análise dos textos que compõem a bibliografia até a gravação das correções dos simulados, nós temos aqui um intervalo de tempo, de semanas, de até mesmo meses e justamente nesse intervalo de tempo a gente vai conversando com cursistas, vai tendo contato com algumas dúvidas que são levantadas nos grupos, então essas correções de simulados servem também para a gente abordar algumas dúvidas que surgiram nesse período, tá bom? Então, como já falei em nosso grupo de discussão, nós conseguimos intensificar as correções dos simulados então nossa agenda está adiantada e justamente pelo fato de a gente ter conseguido intensificar a postagem desses simulados a gente também vai conseguir fazer análise de uma obra que é muito importante para a compreensão de um dos textos que compõem a bibliografia talvez um dos textos que esteja aqui gerando mais dificuldade na compreensão e recomendo a vocês que assistam a todas as videoaulas de análise deste texto então aqui para só depois ver se ainda há alguma dúvida, né? Então, a gente, neste mês de abril, a gente vai postar as análises deste livro aqui este livro, eu acredito que já esteja esgotado, né? que é justamente a análise textual discursiva é o texto que eu costumo dizer que ele compõe 60% do artigo referente à categorização na análise textual discursiva e esse artigo, que faz parte da bibliografia desta seleção, aborda bastante este livro até porque o livro é justamente o foco de análise deste artigo, tá bom? Então, neste mês de abril, graças a essa intensificação na postagem das correções como essas que vocês estão vendo aqui agora, né? Nós vamos conseguir fazer análise deste livro e a partir de abril já estará disponível na plataforma do curso, tá bom? Outro livro que, inclusive, nós já iniciamos a postagem das análises é este livro que também é bastante citado neste artigo, né? da categorização na análise textual discursiva que é justamente o que é dialética vocês devem ter reparado que no início do artigo há uma referência feita a essa diacronia da dialética ou seja, a própria história da dialética as concepções e dialética que foram mudando de acordo com o momento histórico, né? Isso é muito citado nesta obra o que é dialética de Leandro Konder, ok? Já há análises disponíveis na plataforma do curso e até o fim ou mesmo até a segunda semana do mês de março nós vamos finalizar a postagem das análises desta obra, tá bom? o que é dialética de Leandro Konder, tá bom? Se nós tivermos tempo ainda, né? Se a gente conseguir postar eu falei que no mês de março nós iríamos fazer a postagem desta obra no mês de abril nós iríamos fazer a postagem desta obra na verdade é o mês de março, ok? Então, acabei de lembrar aqui Então, o início da postagem das análises desta obra não será em abril, será em março e se nós conseguirmos, né? finalizar em março as análises desta obra eu gostaria muito de postar também análises de outra obra inclusive de uma autora que faz parte da bibliografia desta seleção que é justamente a Cássia Coenze gostaria muito de postar análises desta obra, né? ensino de segundo grau, trabalho como princípio educativo de Cássia Coenze então, se nós conseguirmos postar aqui as análises destas duas primeiras obras análise textual discursiva e o que é dialética lá para o mês de abril nós vamos iniciar a postagem de análises desta obra aqui, tá bom? lembrando a todos que são obras complementares, né? se você está iniciando os estudos agora, eu recomendo primeiramente fazer a leitura dos textos que compõem a bibliografia então, primeiramente, faça a leitura dos textos que compõem a bibliografia assista às videoaulas de análises destes textos, né? que inclusive já é um vasto material referente a estes textos e não deixem de fazer os simulados, tá bom? façam os simulados e assistam às videoaulas de correção desses simulados, tá bom? então, só depois, caso ainda haja tempo, né? aí você pode partir para as leituras complementares nós disponibilizamos várias obras complementares também pelo fato de nós termos cursistas que já foram aprovados neste mestrado estão cursando o mestrado e utilizam as análises, os materiais que fazem parte deste curso em seus estudos no próprio mestrado então, vocês devem ter percebido que neste curso há mais de 200 aulas há muito material até porque nós também fazemos este preparatório para aqueles que querem continuar nos estudos por isso que o período aí de acesso é bem longo vocês podem perceber que são 11, se não me engano, são 12 meses de acesso a partir do momento que você faz a sua matrícula então, mesmo depois da seleção, você pode continuar utilizando a plataforma assistindo às videoaulas ou mesmo se preparando aí para uma próxima seleção uma vez que o referencial teórico, a base teórica desta seleção ela vem se repetindo desde o início ok? então, nós mantivemos aqui muitas aulas referentes aos anos anteriores justamente para aqueles que querem continuar nos estudos mas, primeiramente, o foco é bibliografia da seleção de 2020 ok? todas as análises já estão disponíveis todas as videoaulas de análises desta bibliografia já estão disponíveis tá bom? então, após fazer a leitura destes textos compõem a bibliografia parta para os simulados depois vá para as videoaulas de correção de simulados e, finalmente, se você tiver tempo isso varia muito de cursista para cursista aí você vai para as leituras complementares tá bom? então, vamos aqui para o nosso foco de hoje que é justamente a correção deste simulado tá bom? primeira questão o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec foi criado pelo governo federal de 2011 por meio da Lei 12.513 com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira você que já assistiu as videoaulas de análise deste texto deste livro de Dante deve ter percebido que, em vários momentos, ele traz várias contradições contradições que se referem basicamente ao aspecto legal então, nós temos aqui o Pronatec e vale lembrar que, na própria videoaula de análise eu trago o discurso que é citado por ele, por Dante o discurso de Dilma Rousseff um discurso antes das eleições e um discurso de posse e como esses discursos são contraditórios então, em uma parte do livro Dante se detém a essas contradições propõe-se uma coisa mas, na verdade, o que nós acabamos tendo é outra coisa então, reparem bem que, a todo momento, Dante faz referência a essas contradições inclusive, eu trago até mesmo o discurso de Dilma e mostro o ponto no qual essa contradição está presente então, temos aqui uma referência feita ao Pronatec que, inclusive, é criticada por Dante até pelo fato de estar, cada vez mais tirando do Estado, dos municípios a responsabilidade por essa formação voltada para o aspecto profissional e, cada vez mais, direcionando esta formação para as entidades privadas então, nós temos, em outras palavras dinheiro público sendo investido na iniciativa privada e essa iniciativa privada representada aqui pelo sistema S acaba tendo para si esta função digamos assim de formar os profissionais de ter essa formação profissional então, é uma das críticas que Dante faz ao Pronatec mas, vamos aqui ao que se pede sobre este programa Pronatec Dante Henrique Moura destaca que a opção A contribuiu para que Estados e Municípios ofertassem ensino médio integrado em suas redes de ensino possibilitando o crescimento do quadro de docentes específico para esta área na verdade, o que a gente vai ter aqui e Dante destaca isso muito bem em seu texto é a transferência de responsabilidade dos Estados e Municípios para a iniciativa privada então, com o Pronatec a gente vai ter na verdade, é o contrário é a a não contribuição digamos assim para que Estados e Municípios se se sintam como sendo responsáveis por essa formação então, tira-se do Estado e direciona-se essa formação para a iniciativa iniciativa privada uma das grandes críticas que Dante traz é exatamente essa o Pronatec fez com que o Estado se distanciasse dessa formação direcionando essa formação para as iniciativas privadas então, essa opção A ela está falsa opção B contribuiu para a formação de um novo grupo de estudantes que tem acesso a uma formação profissional técnica de nível médio com atividades de menor complexidade está correta essa opção vale lembrar aqui a famosa pedagogia das competências que busca justamente uma formação voltada para o aspecto prático e nós temos como característica também o presentismo o foco não é o futuro na formação para o futuro mas sim a formação para o presente e aqui nós vamos ter como característica desta formação um conhecimento superficial então nós vamos no lugar de termos aqui uma formação crítica uma formação mais rigorosa no que diz respeito ao teor científico nós vamos ter aqui uma formação mais superficial uma das características dessa pedagogia das competências deixa-se de ter aqui uma importância do aspecto da qualificação então a qualificação ela vai sendo deixada de lado em detrimento do aspecto da competência então é mais importante o indivíduo se mostrar flexível se mostrar competente para desempenhar determinadas funções do que propriamente mostrar que ele é qualificado e mostra-se que ele é qualificado trazendo aqui um currículo né por isso que nós já inclusive nos deparamos em vários trechos de outras obras também né que nessa educação flexível a adaptabilidade ela se torna mais importante do que a própria formação do indivíduo do que o próprio histórico que esse indivíduo traz consigo mesmo é mais importante você se mostrar flexível se mostrar uma pessoa que pode que pode desempenhar diversas funções né do que você trazer um histórico rico né então essa opção B ela está verdadeira de fato com o Pronatec a gente vai ter aqui como característica né essa formação de menor complexidade tá bom opção C nós temos o Pronatec acentuou a política de responsabilização de estados e municípios na oferta da educação profissional está falso na verdade o Pronatec fez o que ele acentuou essa política de desresponsabilização de estados e municípios né então tirou a responsabilidade dos estados e municípios e passou para a iniciativa privada lembre-se aqui do sistema S tá bom opção D a ampliação do acesso gratuito a cursos de educação profissional técnica né em instituições públicas e privadas combateu a chamada mercantilização da educação está falso né pessoal na verdade o que a gente vai ter que é um um aumento da dessa mercantilização da educação educação se torna mercadoria né e o que é pior o Pronatec ele acaba utilizando recursos públicos né e são direcionados a instituições privadas estas instituições vão ofertar esses cursos profissionalizantes né utilizando-se de recursos públicos ok então a gente vai ter aqui na verdade né essa esse acentuado movimento de mercantilização da educação tá bom então a opção correta da primeira questão é a opção B de bola tá bom